Eu queria fazer algumas perguntas, eu não gosto de ser muito devagar do tempo, mas eu queria fazer uma pergunta à doutora Aristide Guilherme, diretamente, dado a sua motivação e a onda amarela que justificou a vitória, o terceiro mandato do José Maria Neves à frente de Cabo Verde e do Partido, que nós todos somos, direto ou indiretamente. Eu pergunto ao doutor Aristide Guilherme se quando apresentou as suas motivações, dentro do eu, do doutor Aristide Guilherme, não ia um possível sucessor da presidência da república, quando usou a mesma onda amarela que o PICV usou na campanha para ser vencedor ao terceiro mandato. Está as motivações muito bem pintada, da cor da vitória que o PICV elegeu para ser vencedor. Essa é a primeira questão. É a segunda questão que o doutor Aristide Guilherme nos diz que é um candidato que está em cima do partido, está em cima de todas as crelas políticas. Eu pergunto também se esse formato é também um símbolo da cidadania ou se é um símbolo da vitória do PICV nos terceiros mandatos. Tudo esse formato, excepto a cara do doutor Aristide Guilherme, que também esteve... Espera, espera, eu não quero falar, eu não quero falar. Também esteve a fazer o mesmo que nós fizemos cá em Portugal para que essa onda amarela aqui e a bandeira de Cabo Verde fosse levada mais uma vez como partido e como governo Cabo Verde. Eu quero que ele me explique qual é a diferença e qual é a confusão que vai ser instalada entre os dois candidatos que estão... Meus caros amigos, falta de respeito nós todos temos. Podemos ter parte lá fora na falta de respeito. Eu cá dentro respeito todos, espero respeito todos. Agora, eu queria somente que me dissesse realmente como é que nós vamos andar com um candidato independente, amarelo, e um candidato apoiado pelo partido, que também tem o direito de usar e abusar da onda amarela que deu vitória.